Vai um ventinho aí? Aqui vai, Vent Center, aqui eles entendem de ventilador, certo seu Breno? Isso mesmo, ventiladores de todos os tipos e marcas. Passa aí um pouquinho, você encontra aqui a parte de ventilador de teto pra sua casa, você encontra ventilador de parede, de mesa, você encontra ventilador pra área comercial, né, padarias e outras coceitas más, e tudo, tudo, tudo com preço legal. Tudo que eu vou te mostrar, preço à vista eu vou dar, mas você facilita esse preço em três vezes sem acréscimo, é isso? E aceitamos cartão de crédito. Vou começar mostrando esse ventilador aqui, ó, branquinho, quatro passos, três velocidades, três retrocessos, já com a luminária, né? Super silencioso, R$ 51,00 em três vezes. R$ 51,00 divididos em três vezes. O ouro velho, aquele ali, ó, chamado de ouro velho, ó, quatro passos também, ouro velho, quatro tulipas, né, no caso dos luminários, também três velocidades, três retrocessos, quanto que você tá fazendo? R$ 81,00. Três vezes também, certo? Aqui é uma opção, ó, esse aqui é de parede, tá? Ah, é o Qualitas, ventilador de parede, você tem garantia, você tá me dizendo? Dois anos de garantia, três velocidades, pro comércio, igreja, indústria, R$ 150,00. R$ 150,00, vem pra esse outro lado aqui, ó, então você encontra esse, não, vem cá, esse aí depois eu mostro. Mostra aqui, ó, a parte de ventilador, e aqui tem uma ideia genial, olha, é muito bacana, isso aqui é importado, é um exaustor pra banheiro, então quem tem problema, todo mundo tem problema, né, de umidade no banheiro, mal cheiro, tal, você pode usar esse exaustor, funciona bem legal, ele faz um preço super legal. Aqui, olha essa linha pesada aqui, pra comércio, padaria. Olha o que tem aqui também, esse daqui, olha, é um nebulizador ultrassônico pra problemas de respiração, bronquite, eles fazem um preço legal. Tem também aqui, ó, a parte de suporte pra micro-ondas, TV, vídeo, essa aqui pra TV, 14 a 20 polegadas, R$ 18,00. E desse outro lado aqui, mostra, bebedouro rapidinho, um garotinho ali, ó, R$ 270,00 esse bebedouro. Tudo em três vezes, domingo não abre, te atende durante a semana, Avenida Álvaro Ramos, 1716 na Mooca, lojas em São Paulo também mais, litoral também, o fone é o 264, 1780.